Olá símios, mais uma vez nós mesmo aí na bagaça, abnei o trovão, culinário animal, porra E ontem foi um dia bom, um dia trampo bom, foi fraco mas foi bom Fui pra casa, oito da noite, o agaveio, foi lá em casa, fez um churrasquinho, churrasquinho É, tudo bem, eu peguei uns carré, aqui o osso, cortei, fritei no azeite com um pouquinho de calabresa E cebola, alho, comendão, pouquinho de sal de nada, nem precisava de sal, na realidade por causa do sal da calabresa E tem que cortar o sal também, precisa, vamos lá, fazer churrasco, prêmio refrigerante, tomar uma cervejinha Tomei quatro atas, latinha, um pouquinho de dor de cabeça, também remédio, aquadei Aí eu peguei um pouco de sobra da carne, tá ligado? E coloquei com abobrinha e berinjela Aí eu coloquei na panela, cozinhei, coloquei a carne, tô bom, eu acho que tô bom Aí já vai dividindo o trem Vamos ver, tá, bem violadão Vamos misturar com arroz, misturar com arroz Vamos ver qual que era o bagulho Ah, hoje, parece que hoje o H vai lá de novo Ainda vai, vai comer pizza, diz ele que vai comer pizza Foi, peraí, peraí E leite Tem descalicado Ó Vou ler Descer o leite, tá? Uau Hum Tô bom Hum Tô bom Tô bom Tô bom Hum Tô bom Tô bom Tô bom Hum Tô bom Tô bom Tô bom Tô bom Tô bom Tô bom Vai aparecer Não pode se condenar não Eu Não gravei por quê? Porque ele não quer aparecer, né, agradeço muito ele, que ele vá, foi tipo uma inauguração da casinha, bom dia, foi tipo uma inauguração da casinha, tá ligado, disse que vai ter uma festa de aniversário hoje, vamo ver, me deu uma ideia, me ajuda no processo como um todo aí, tem bastante coisa pra fazer, e dessa vez tem que ter um pouquinho mais de raciocínio do que as últimas vezes, pra não ter perigo de perder mais, perder mais o tempo da vida aí, ó, ó, um roupão, hein, nossa, vamo ver se domingo, amanhã eu vou trabalhar também, Deus quiser, e vou, vou ver se eu passo na feira, de tarde, comprar alguma coisa aí, diferente, gente, hum, hum, dá um demais, dá um demais, sei lá, acabado de arrangar, e, guarda aí, E aí, bom dia, para fazer serviço, para fazer alguma coisa, já hoje, e é isso, valeu, sinais, legalão, alé, valeu, 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 valeu.